Para perguntar, se calhar começamos por hoje, houve um jogo de treino com o Camacho, como correu e o que foi feito neste treino? Acima de tudo, foi um jogo tendo em conta esta paragem para manter os níveis de competitividade dentro do plantel e também fui ao cabo para dar alguns minutos a quem tem sido menos utilizado, porque isto é uma equipa e todos contam aqui. Foi um nível tático para perguntar alguma coisa diferente ou foi um pouco para vincar nada as ideias do público? Principalmente foi para manter os níveis de competitividade, como disse, e em termos táticos nós sabemos o nosso caminho e apenas foi mais uma oportunidade para selar aquilo que tem sido o nosso trajeto. Qual foi o resultado do jogo? Não me lembro, acho que foi 0-0. Você faz uma paragem no Campeonato Sul, como vocês encaram isto? É bom participar de um pouco de treino, principalmente para uma equipa, num momento bastante positivo? Sim, nós jogadores nunca gostámos das paragens, porque principalmente nós temos vindo a ter um crescimento muito positivo e como prova disso foi o último jogo, que foi um jogo acima da média, a prestação que a equipa teve. E, portanto, nós queremos sempre que o próximo jogo chegue, se for possível, já esta semana. Mas, infelizmente, não é possível e aproveitamos da melhor maneira com este jogo contra a Camacho. Surpreendo estes resultados da Nacional, deste início de campeonato? A mim não me surpreende nem a mim, nem aos meus colegas, nem aos meus treinadores e por quem está, quem nos acompanha de perto, porque desde o primeiro dia sentiu-se a solidariedade do grupo. Também vinhamos com um grosso modo do grupo que transitou da época passada, o que ajudou, sem dúvida, a adaptar quem veio acrescentar esta época ao plantel. Portanto, respondendo a sua pergunta, não me surpreendo, porque isso tem o seu impacto e temos tido uma grande, grande união do grupo. E o que tem sido a vista de todos os resultados e, no dia a dia, a relação e a competitividade com que nós treinamos, nós vamos jogo a jogo e queremos continuar nesta série positiva. O treinador diz que o objetivo é 40 pontos na intenção de vocês, entre os jogadores no Valdear e o FAO, de objetivos maiores do que eles chamavam em princípio dos jogadores? Não, não do todo. Nós somos um grupo humilde, sabemos as dificuldades que esta liga tem, sabemos do quanto ainda falta para ser disputado e ninguém aqui vai andar de salto-salto, pelo contrário, por saber essas dificuldades que vêm pela frente. Todos os jogos que temos na 2ª Divisão não existe um jogo em que podemos considerar fácil, portanto, nós queremos olhar para dentro, ver o que nós podemos melhorar, de forma a que possamos ser melhores sempre no próximo jogo. O próximo jogo é a Taça de Portugal, com a competição passada de terceira, uma boa prestação na Taça, é um troféu apressivo? Sem dúvida. O Nacional, em todas as competições que está inserido, quer ir sempre o mais longe possível e a Taça de Portugal não foge à regra. Se for possível, nós chegarmos muito mais além do que estamos agora, de tudo vamos fazer por isso. Pelo 1º jogo da Taça, tem corrido dentro do possível, sabendo da qualidade que o grupo tem. É óbvio que todos querem jogar, mas o míster tem sido justo o quanto possível em fazer as equipas para conseguir sempre o melhor pelo clube, que é o Nacional. e a equipa está a ganhar, como lhe disse, e esses resultados não vêm somente dos jogos, isso são as conquistas no dia a dia e acho que a competitividade dentro do grupo tem feito juízo aos resultados que temos apresentado. Fisicamente também? Sim, sim, também.